E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro Agora uma outra versão do velocímetro CZ-Y Que eu já havia postado uma versão anterior a esta aqui, uma outra versão Esta aqui é mais uma retexturizada pelo mesmo autor, Crazy E olha só que bacana aqui, os números 000 verdinho é a quilometragem A barra logo abaixo é o Damange, vou bater aqui O Damange vai marcando ali, ele vai diminuindo Se você apertar a barra de espaço, acende os dois ícones de freio Ele acende Vamos colocar um nitro aqui Adicionar um nitro, a barra de baixo do Damange Ela já enche Ela fica cheia Aí você pode soltar um nitro, ela vai espaseando Fica bacaninha também Temos a temperatura do motor, o contagiro pequeno, que está a 90 graus E o mais bacana aqui, é que o contagiro de quilometragem é embutido junto de rotação Olha só que bacana Esse pontinho vermelho é o rotação aqui Sobe bem mais rápido do que o contagiro Olha só que bacana, ele fica por cima do contagiro Olha só que legal Aí o contagiro vai aumentando, né? 40, 50 E o outro é o contagiro de quilometragem Vai marcando e o de rotação vai também funcionando Muito bacana o velocíquita aí Olha só Caiu de contra cabeça A noite também ele indica os farols acesos, né? Porque agora eu quebrei o carro, né? Mas dá para pegar outro aqui, ó Tá no neutro, ó Ele marca o neutro, o Rzinho vermelho Primeira marcha, quando você está parado Fica neutro A noite vamos ver como é que fica aqui, ó Olha ali Ele marca a lanterna e o farol aceso Muito legal A tecla J, ó Liga e desliga a lanterna Não sei se é dele Mas está aí Muito legal Acho que quando quebra os faróis a lanterna Quebra ele também E lhes apaga Beleza, então, galera Quem quiser um boot bacana aí para o seu GTA também É só baixar aí E estomarem Beleza, então, galera Então Fui Só lembrando também Ele não tem o contador de combustível, tá? Ele não tem O marcador de gasolina Então você pode andar de boa Igual Ele Igual o travessão anterior Ele não tem o contador de combustível 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 Ele não tem o contador de combustível